Aumentando seu conhecimento, funcionamento da embreagem. Temos aqui o platô disco e rolamento, que compõe o sistema de embreagem. Quando acionamos a embreagem, a placa de pressão libera o disco, que começa a patinar, permitindo o engate das marchas. Quando acionarmos a embreagem até a metade, estaremos fazendo a tradicional rampa. Ou seja, a embreagem não foi liberada 100%, funcionando como se fosse um freio, impedindo que o veículo vá para trás. Deixe seu like, inscreva e obrigado!